Olá, eu sou o Alan Gomes e estou aqui para apresentar o curso de improvisação para todos os instrumentos. Falamos aí, primeiramente, de uma improvisação chamada improvisação vertical, que é onde a gente se baseia nas notas do acorde. Ou seja, essas notas do acorde são o nosso ponto de apoio, o nosso alicerce, onde a gente constrói nossas melodias. Falamos também da improvisação temática, que é a improvisação onde a gente usa elementos do tema e desenvolve esses elementos para construir a nossa improvisação. Além disso, nós temos a chamada improvisação horizontal. A improvisação horizontal se baseia na relação escala-acorde. Ou seja, para cada acorde, nós temos escalas possíveis para serem tocadas naquele determinado acorde. Uma forma mais simples de pensar numa improvisação mais linear, ou seja, uma improvisação que não é baseada em arpejos, é a improvisação por centros tonais. A improvisação por centros tonais é uma espécie de improvisação horizontal mais facilitada. Hoje você não vai pensar uma escala por acorde, ou seja, você vai fazer uma análise tonal da sua progressão. Aqui a gente não vai trabalhar com apenas uma tonalidade, como a gente estava trabalhando até agora. Ou seja, até agora a gente estava pegando, sei lá, dó maior, e aí os acordes eram todos diatônicos, tá bom? Agora a gente vai fazer pequenas alterações aí de tonalidade, então a gente vai fazer uma análise dos acordes, ver em qual tonalidade se aplica, e aí improvisar dentro dessa tonalidade. Por exemplo, digamos que eu estou em dó maior, começando em dó maior, e aí eu faço um 2,5 de dó, e aí eu faço um 2,5 do quarto grau, um segundo cadencial secundário, então faço sol menor, dó com sétima, e caio no quarto grau, e aí depois eu faço um 2,5 de minuto, lá dominante, ré menor, e aí faço sol dominante e volto para dó maior. Então a gente faz uma análise por tonalidade, a gente vê quais acordes que se encaixam na determinada tonalidade, e a gente improvisa em cima dessa tonalidade. Então, por exemplo, a gente pode dizer que esse acorde, esse e esse, estão na tonalidade de dó maior, ok? Esse acorde e esse acorde, eles estão na tonalidade de, pode dizer que a gente está na tonalidade de fá maior. Quando a gente cai aqui, esse aqui não é primeiro grau, ele é quarto grau de dó maior, então era analisado em dó maior. E esses dois acordes, a gente pode dizer que estão na tonalidade de ré menor. E aí quando a gente cai aqui, a gente percebe que isso aqui não é primeiro grau, ou seja, ele é o segundo grau de dó maior. Então, a partir daqui, nós estamos em dó maior novamente. Então, essas pequenas modulações, a gente, na verdade, não chama de modulação, a gente chama de tonicização. Na harmonia, a gente faz essa diferenciação, então, né? Entre modulação e tonicização. A modulação é quando a gente caminha para um novo 1, ou seja, a gente muda de tom. A tonicização, a gente só enfatiza um determinado grau de atônico, ou seja, esse sol e esse dó, eles estão usados aqui não para modular, porque quando a gente cai aqui, a gente não vai para o 1. A gente, na verdade, está usando esses dois acordes para enfatizar a chegada no quarto grau. Esse aqui é o quarto grau de dó. Teremos, então, uma bateria, um baixo acústico e um piano elétrico fazendo a base e a melodia é feita por uma guitarra. Exemplo A, baseado somente na escala de D maior, na nota diatônica. Exemplo B, baseado na escala de D maior somente, na nota diatônica. Exemplo C, também baseado somente em nota diatônica. Na sua tela agora, você tem um exemplo de improvisação por centros tonais em cima de uma progressão de um estándar de jazz chamado tune-up. Então, analisando os acordes dessa música, a gente começa com um 2-5-1 de ré maior, então, mi menor, lá dominante, ré maior, então, nesse trecho todo, a gente pode improvisar em ré maior. A partir do compasso 5, nós temos um 2-5-1 de dó maior, ou seja, a gente pode improvisar no compasso 5, 6, 7 e 8 na escala de dó maior. A partir do compasso 9, 9, 10, 11, 12, nós temos aí um 2-5 de si bemó maior, então, a gente pode improvisar nessa escala. E aí, no compasso 13, a gente tem uma retomada aí para o ré maior. Então, no compasso 13, nós temos um 2-5 de ré maior, e aí a gente pode improvisar, então, na escala de ré maior. Bom, eu sugiro você tocar esses improvisos dados aqui, e aí depois fazer também uma análise de toda a matéria vista até agora que está incluída nesses improvisos, tá? Ou seja, dos padrões que eu estou usando de arpejo, das notas ornamentais, enfim. Faço análise do que está acontecendo aí em termos do que já foi estudado. Então, vamos ao exemplo. Nós temos, então, bateria, baixo acústico e piano fazendo base, e o piano também fazendo a melodia. Frase em ré maior. Mesma frase em dó maior. Final diferente. Se bem ou maior. Conclusão. Bom, perceba, então, que eu fiz, basicamente, quatro desenvolvimentos de frases. Bom, agora vamos fazer aquela mesma sequência de 2-5-1, só que agora aplicada a tonalidade menor, ok? Então, o segundo grau da tonalidade menor é meio diminuto, o quinto grau dominante que vem da harmônica e aí resolvendo no primeiro grau menor. Bom, então a gente começa em dó menor, fazendo o 2 de dó menor, depois o 5, depois o 1, depois pega esse 1, transforma em meio diminuto, faz o 5 e depois resolve no 1, pega esse 1, transforma no 2, depois vem o 5 e depois o 1, e aí pega isso aqui, transforma no meio diminuto, vou fazer a inharmonia, então fica sol sustenido no meio diminuto. No exemplo A, nós temos, basicamente, uma frase construída de forma linear, usando mais grosso conjunto, em cima da escala de dó menor. No exemplo B, nós temos um padrão de escala em cima de dó menor, na descida por terça e na subida por segunda. Então vamos aos exemplos. Agora, nós temos, então, bateria, baixo acústico e piano fazendo a base e a guitarra fazendo a melodia. com a Don G. e aí G. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti